olha o que é a carne do PS é o famoso IPF aqui olha o famoso IPF o Brasil fala IPF Prato Preto está gostoso olha uma gassonete gassonete do mato Uga 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 olha que bonita ela para cima ae cadê dao de galera olha o Guga Uga do mato o pessoal do meio do mato os preços naía e e e e i e e e A churrasqueira na pedra eu acho que é mais gostoso do que no ferro, eu prefiro ela no ferro, não na pedra. Pedra, um, dois, para secar. Pedra, eu que estava lá embaixo, na verdade lá embaixo é cheio de pedra, né? Eu que estava lá atrás, me buscando lá, me caçando. Agora lá embaixo é loucado mesmo, eu estou do lado, o que não falta é pedra, não precisa churrasqueira. Música Música Música